Olá meus amigos e amigas do canal, para quem já é inscrito um grande abraço e que Deus abençoe. Quem não é gente, inscreva-se aí, olha todos os vídeos, tem um mini curso aí de Mermitex de 5 reais, 15 reais, 10 reais, como montar, como precificar, Mermitex por quilo, várias receitas, tá bom? Se inscreva aí e dá uma olhada em todos os vídeos, tá ok? Gente, o meu ato está na descrição, quem quiser bater um papo comigo ou quem quiser comprar algum dos nossos cursos avançados para ficar um mestre em Mermitaria, tá? Fique à vontade para chamar no ato. Pessoal, o vídeo aqui hoje é para esclarecer algumas dúvidas sobre embalagens, tá bom? Então, selecionei alguns aqui para estar mostrando para vocês, tá? Essa aqui, gente, é a PT100. Essa aqui é indicada do Mermitex aí de 5 reais, 6 reais, 8 reais, 10 reais, conforme a região de vocês, tá bom? PT100 ou pote 500 ml. Pode ser alumínio ou ziopor, tá bom? Ela é rasinha, vou colocar a outra perto aqui, ó, PT102, ó. Dá para vocês verem a diferença aí, né? Está à noite, então está um pouco de sombra. Então, essa aqui, gente, é a PT100, tá? É o código de referência dela. Mas pode procurar por pote de 500 ml, pode se procurar por embalagem do Mermitex 500 ml, ziopor ou alumínio, tá bom? Então, essa aqui é indicada do Mermitex de 5 a 10 reais, conforme a região aí, tá ok? Mermitex 5 reais aí, gente, tem no canal, de 7 reais também tem no canal, tá bom? PT100, pote 500 ml ou pote para Mermitex aí, tá bom? Essa aqui, gente, é a PT102, tá? Mesmo jeito também. Pote, Mermitex 500 ml, pote 500 ml, procurar por essas referências, tá bom? Essa aqui, gente, é indicada Mermitex de 10 reais acima, tá? Que conforme vocês vão encher nelas, se encher muito, ela cabe até 1 kg de comida, tá ok? Então, 10 reais com a carne, 14 com duas carnes, 15 com a salada separada, enfim, no canal já tem explicando aí também, tá bom? PT102. Essa aqui é a PT90 com divisória, tá, gente? Essa aqui é com divisória, a embalagem é delicada. Ela cabe menos que a PT100, tá bom? Também tem ela de alumínio aí, retangular, tá bom? Pode procurar por esse código, PT90 com divisória, tá bom? Aí, gente, quem quiser vender Mermitex aí de 5 reais, 7 reais, 8 reais e não estiver encontrando, porque tem muita gente aqui reclama no canal que não encontra esse tipo de embalagem, quando encontra na internet, o frete é muito caro, pode estar usando... Não é a mais recomendada, pode estar usando essa aqui, ó, a hamburgueira, tá? Essa aqui, no caso, gente, é 200 gramas, tá? Só que aí vocês vão ter que comprar de 500 gramas, tá bom? Hamburgueira, 500 ml, tá bom? Essa aqui, ó. Só que o que acontece, gente? Dá pra fazer? Sim, dá. Só que aqui, ó, ela não tem o apoio, que quando vocês fecharem, ó, a comida não vai ficar apoiada lá dentro. Com qualquer coisa que balançar, a comida vai bagunçar toda aqui dentro dessa hamburgueira. Mas caso, quem não encontrar nenhuma dessas outras aí, gente, pode comprar essa aqui, tá bom? Serve também, no último caso. E ela é bem mais barata, tá? Essa aqui sai na faixa de 25 centavos. Essa aqui, 29 centavos. Essa aqui, a PT 102, 30 centavos. Aqui a gente tá falando de zeopor, tá? Se for de alumínio, é mais barata. Essa aqui, entre 35 a 50 centavos. Mas se for de alumínio também, é mais barata, tá bom, gente? Gente, tirando algumas dúvidas aí. É o seguinte, eu faço aqui os cálculos pela minha região, tá bom? Ninguém é obrigado a vender Mermitex a 5 reais. Se subir um pouquinho, é só vocês calcular. Vende a 6, a 7, a 8, tá bom? O importante, gente, é vocês olharem o vídeo pra vocês terem noção. Um pequeno empurrãozinho, tá bom? Os demais, eles têm que correr atrás de promoção, de preço, inovação, tá ok? Gente, um grande abraço. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Tenha uma ótima noite aí.